Episódio de hoje, os brinquedos de Áquio Olá, Áquio! Por que o seu quarto está cheio de caixas de papelão? É que eu e minha família vamos nos mudar pra outra casa aqui no bairro e eu quero doar alguns brinquedos que eu não uso mais. Querem dar uma olhada? Acho que não vai ter nenhum brinquedo pra mim ou pra Clara. Que nada, Su! Olha que brinquedo legal! Um trem! Trem! Vamos brincar! To play! Eu vou querer esse quebra-cabeça, puzzle, e blocos, blocos! E essa boneca, Doll, vai esperar o trem pra ir trabalhar. Oh, não! Tem uma pedra nos trilhos! Mas não se preocupem, porque o meu boneco, Doll, vai salvar o dia! E eu tenho certeza que todos vão gostar desse brinquedo aqui, Pipa, Kite! Viu só com quantos brinquedos legais nós podemos brincar? Isso quer dizer que podemos nos divertir muito mais! Vocês viram quantos nomes de brinquedos em inglês aprendemos hoje? Train, to play, puzzle, blocks, doll, and case! Agora é só chamar os amigos para praticar e se divertir muito! E não se esqueça de continuar a brincar e aprender com a WizKids! Bye! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL